Friço, no grande expediente. Senhor Presidente, nobres pares, colegas vereadores, a todos que nos acompanham através das redes sociais e também dos canais oficiais da TV Câmara Caxias. Bom, hoje eu quero trazer um assunto que é de fundamental relevância e que a gente precisa avançar, e ontem eu estive conversando com o secretário Daneluz, secretário de Turismo, para que a gente inicie uma nova, digamos assim, ideia que vai contemplar a Festa Nacional da Uva, que vai aproveitar todo esse potencial turístico, que é a festa que mobiliza tantas pessoas de Caxias do Sul, mas de várias outras regiões do Estado. E eu queria falar um pouquinho para vocês, então, de uma indicação que eu fiz para disponibilizar roteiros turísticos dentro do evento da Festa Nacional da Uva. E o que é importante a gente explicar? O que a gente observa da festa? Quais são os grandes momentos da Festa Nacional da Uva? A gente observa que a maior parte do público que acompanha a Festa da Uva, ele se concentra em dois momentos. No desfile, acompanhando o curso alegórico, e também dentro dos pavilhões da Festa da Uva, onde ele acaba indo visitar expositores, conhecer, degustar a uva, ter contato com as soberanas. Mas a gente entende também que nós temos uma possibilidade enorme de descentralizar a festa. E de que forma isso pode acontecer? Quando, a partir do momento que a gente tem espaços dentro da Festa da Uva, que possam estar oferecendo para esse turista uma opção de entretenimento, de lazer, de conhecer outros locais de Caxias do Sul, isso se torna bem mais fácil de acontecer. Então, a gente tem em Caxias do Sul diversos roteiros, a gente tem, vou pedir para a TV Câmara mostrar um pouquinho das fotos. Por aqui nasceu Caxias do Sul, a estrada da Terceira Légua, a Monumento ao Imigrante. A gente tem vinícolas, castelos, museus, cantinas maravilhosas. E toda vez que a gente tem uma Festa da Uva, a gente tem uma oportunidade também de fazer com que as pessoas conheçam mais Caxias do Sul, e que elas aumentem o seu ticket médio, o seu consumo na cidade, a partir do momento que elas tenham mais opções de entretenimento. E o que a gente está provocando aqui e construindo é para que a gente tenha, de fato, esses guichês, poderia ser um local onde as pessoas estarão lá no evento, na Festa da Uva, dentro do parque, poderá comprar e ir para o interior conhecer o Memorial Bertucci, nos Caminhos do Morango. Ou seja, ele vai para a Festa da Uva, ele vai acompanhar o desfile, e ele vai acompanhar, vai ver os estandes, o que está sendo vendido lá, comercializado, vai ter contato com as nossas soberanos da Festa Nacional da Uva, mas ele também vai ter esse turismo de experiência, onde ele vai poder ir para esses locais, fazer um passeio de carretão na Terceira Légua, conhecer nossas cervejarias. Então, tem muita coisa bacana que pode ser explorada, e a Festa da Uva, ela precisa estar presente não apenas nos anos em que ocorre a festa. E por que eu faço esse questionamento? Porque, via de regra, em anos pares, exceto durante o período do governo Daniel Guerra, nós sempre tivemos, a cada dois anos, Festa Nacional da Uva. Fora deste período, o que é que o nosso turista vai conhecer sobre a Festa da Uva? Então, há algum tempo também, a gente vem trabalhando junto com a Secretaria de Turismo, falando com a cultura, falando com a Festa Nacional da Uva, para que a gente tenha um museu, um espaço onde se conte a história de todas as edições da Festa da Uva, com cartaz, com os vestidos, os trajes da Soberana, as fotos da época, trazendo os presidentes, enfim, reconhecendo todas as pessoas que ajudaram a montar este belíssimo evento. Então, a gente precisa fazer ações nesse sentido. E eu acredito muito que, embora Caxias do Sul tenha em sua economia o polo metal mecânico, como principal mola propulsora, a gente precisa diversificar a matriz econômica. E isso já está acontecendo. Quando a gente vai para o interior de Caxias do Sul, a gente já observa que aquelas famílias que antigamente, na Vereador Velocino, os filhos iam para fora da propriedade rural, estudavam, faziam uma faculdade, não queriam mais assumir os negócios dos pais, agora isso está mudando. Os filhos estão permanecendo nessas propriedades, explorando outras opções, turismo, esporte de aventura, lazer. Então, Caxias tem muito a crescer ainda nesta parte do turismo. E eu tenho certeza de que a Festa Nacional da Uva é, sim, uma oportunidade enorme de a gente trazer pessoas de outros municípios, até mesmo de outros estados, e conseguir fazer com que essas pessoas consumam mais em Caxias do Sul, conheçam mais outras atividades, estejam presentes em outros momentos para viver esse turismo de experiência. Então, essa é uma indicação importante. Eu conversei bastante com o secretário Ricardo Daneluz para a gente tirar essa ideia do papel, que se comece, talvez, um projeto piloto, um projeto pequeno, mas que a gente possa, sim, estar oferecendo para as pessoas que estiverem lá nos pavilhões da Festa da Uva a oportunidade de comprar, de conhecer um roteiro turístico diferente e de sair dali de uma van e ir para outros locais, porque isso, sim, vai fomentar o nosso turismo, vai fomentar a nossa economia e tenho certeza que vai mudar um pouco a mentalidade, até do próprio caxiense, porque a gente, quando vai fazer turismo, muitas vezes fala tanto em Gramado, fala tanto em Canela, Bento Gonçalves, e não fala e não conhece tudo o que Caxias do Sul tem para oferecer. Então, a gente precisa explorar mais isso, precisa crescer. Fazer turismo, sem dúvida alguma, é um grande desafio, a gente sabe que é uma secretaria que ainda não tem o orçamento que deveria, mas que vem se fazendo, sim, muitos avanços, e eu acredito muito que, com o passar do tempo, cada vez mais vai crescer, vai se solidificar, porque, de fato, é uma cidade que tem todo um perfil importante para que isso se realize. Seu à parte, vereador Zanquim. Vereadora Tati, eu, olhando as imagens que a senhora compartilha aí conosco, a gente fica perguntando, será que é na França, será que é na Itália, será que é na Europa, e não é, é aqui, em Caxias do Sul. Eu acho muito significativa a sua proposta, no sentido de que, além dos pavilhões da Festa da Uva, quando o visitante vai aos pavilhões, ele diz, e daí? E agora? Aonde que eu vou? Então, me corrija o vereador Filipe, que é especialista nessa área, mas é a questão da atração e retenção, atrair o turista e reter, que ele fique aqui mais tempo. Então, contem comigo, o nosso gabinete, que puder ajudar. Eu acho sensacional essa ideia, porque sai além dos pavilhões, e, pós-pandemia, as pessoas estão estressadas. Hoje tem paulista e carioca pagando 100 dólares para tirar o leite de uma vaca, para botar o pé na grama. Imagina conhecer uma colônia, já com uma música temática. Parabéns, conte comigo para esse projeto aí, que puder contribuir. Declaração de líder do Progressistas. Obrigada, vereador. Seu à parte, vereador Lucas. Parabéns, vereadora. Realmente é um tema muito importante. E a gente vê essas imagens, realmente Caxias é belíssima, o seu interior. Eu acho que todos nós temos que ser promotores do turismo, não deixar isso só a cargo da Secretaria do Turismo. E, realmente, o turista, quando vem, ele quer ver Caxias do Sul, ele quer saber o que tem mais. Então, se todos nós pudermos divulgar o nosso interior, divulgar, olha, paisagens lindíssimas, aí do nosso interior, o Memorial Bertucci, tem lá o Palanquinhos, todo o nosso interior é muito bonito. Então, que nós sejamos esses promotores, e não só o turista, né? Que o turista vem, ele quer conhecer a cidade, mas nós mesmos, eu tenho muitos Caxienses que, às vezes, não conhecem o interior de Caxias, que é muito bonito. Parabéns. Obrigada, vereador. Seu à parte, vereador Valocino. Vereadora Tatiana, eu estava lhe acompanhando, nós se conhecemos lá, na época que a senhora foi rainha, quando eu vendia uva lá para, representava os agricultores nas uvas protegidas lá. Foi lá que a gente começou, enfim, amizade, se conhecer. Foi muito gratificante, porque o trio vinha sempre lá. Mas, olhando o histórico ali, Caxias perdeu muito. Vereadora Irainha Tatiana. Eu vejo, voltando um pouco, teve muitos problemas em outras festas, porém, teve épocas que olhava lá nos pavilhões, tinha 70, 80 ônibus. E com o fato dali atrás não ter feito por vários problemas a festa uva, desarticulou tudo. Te coloca no lugar daqueles que vendem, vereadora Marisola, o turismo, que vêm ônibus de fora, todos aqueles ônibus. Como é que tu vai oferecer para vir para a festa da uva se tu não tem certeza que tem a festa da uva? Então, ali já foi um erro enorme. Eu acho que não tem mais como comparar a pírda que Caxias teve. Quando se fala estrada do imigrante, a senhora mostrou ali do jovem estando junto da propriedade, lá da família Tonietto, o Lucas, que é um jovem muito experiente, promissor, diz tudo aquilo que a senhora falou. Só um instante, vereador. Uma declaração de líder para a bancada do PSDB, presidente. Então, colega, como resgatar tudo isso? Fiquei sabendo que a família Milani, ali da cantina, está fazendo investimento forte em turismo, falando só de estrada do imigrante. Aí tu oferece, tem a cantina Milani, fazendo ali, aí tem a Terceira Légua, como a senhora já falou, as Casas Bonet, ali com aquele passeio de caretão. Aí desce um pouquinho um lugar que pouco é explorado na Terceira Légua, a vereadora Tatiana, a gruta da Terceira Légua. Quanto lindo, bonito que é. Aí desce mais um pouco, tem também outra vinícola premiada com vários vinhos, que é a Grutinha do Circo. Aí desce um pouco, vai para Galópolis, as Casas Galó, todas elas reformadas. Aí em Galópolis tem as Casas Antigas, tem a fábrica, de Teste, lá em Galópolis, tem uma igreja linda, é um roteiro incomparável do que daria para buscar e é muito triste para esse morador de Caxias, vereador D'Ambrosio, numa festa da uva, que eu estava chegando em casa, na hora do meio-dia, tinha ido ao pavilhão, encostou um cara no lado e me pediu onde que tem um hotel, não muito caro, tal. Eu disse, mas tá, mas o senhor veio para a festa da uva, sim. Eu vi, de manhã, não era nem meio-dia, ele disse, ah, aqui em Caxias não tenho nada para fazer. É muito triste para um morador de Caxias ouvir isso. Enquanto que nós temos ricos lugares, que a senhora já falou, poderíamos pontuar aqui para poder ser visitados, oferecidos, mas temos essas incertezas, precisamos de vários investidores que invistam nisso, apostem nisso, temos lá em cima a cantina do Monifácio com baita investimento de turismo e falta passar isso para... Nós temos o produto em casa, os caxienses, muitas vezes, e muitas vezes buscamos fora, tendo o produto em casa, é muito triste, mas assim, vamos lutar, mesmo que seja repetitivo, bom dia nós vamos chegar lá, desde que se alcance um pouquinho a mais, vale a pena para a nossa cidade. Obrigado. Obrigada, vereadora, sua contribuição é sempre muito importante e eu quero destacar aqui que são coisas simples para nós, um passeio de carretão na terceira légua no interior, as parreiras centenárias que temos em Forqueta parecem coisas simples do nosso dia a dia, mas quantas pessoas têm acesso a esse tipo de espaço, a esse tipo de cultura, de lazer, então nós temos muito para explorar no nosso interior e cada vez que nós temos uma festa nacional da uva é a oportunidade perfeita da gente fomentar esses espaços, esses empreendimentos, nós temos agora o Trovão que está fazendo um empreendimento incrível, o Villa Deitrone, que traz uma série de réplicas de toda a imigração italiana, então nós temos muito potencial, investidores que estão apostando em Caxias do Sul e o poder público ele só precisa facilitar, facilitar, divulgar, incentivar esse empreendedorismo e são ações simples como essa que a gente vem propondo e vem conversando com o secretário, também com o presidente da Festa Nacional da Uva para que aconteça que de fato vão impactar, porque cada vez mais a gente entende que o turista ele quer ter uma experiência, o que ele vai levar do município de Caxias do Sul, o que ele vai conhecer, quanto tempo ele vai ficar aqui, o que é que ele vai dizer depois que ele passar por Caxias do Sul, então a gente consegue explorar muita coisa em Caxias do Sul, é uma cidade muito rica, muito diversa e com certeza eu tenho a absoluta convicção de que é uma proposta simples, mas que vai dar um impacto muito positivo. E não poderia deixar de aproveitar esse espaço também, estamos a menos de dez dias para a escolha do novo trio de soberanas da Festa Nacional da Uva, um dos principais momentos da festa que mobiliza muita gente, eu me recordo que em 2010, no meu ano, nós estávamos em cerca de 10 mil pessoas torcendo por suas candidatas, éramos um grupo de 20 candidatas e com certeza será um momento incrível para esse grupo de 15 jovens que sonha com essa coroa, mas que mais do que isso vai se dedicar de corpo e alma por essa festa, porque esse é o propósito, a gente contribuir para o crescimento, escrever um capítulo dessa história tão linda que é a Festa Nacional da Uva, então quero reforçar o convite para que todos acompanhem a escolha das soberanas presencialmente nas arquibancadas, com a sua torcida ou, enfim, nas mesas com as suas candidatas. Vai ser agora dia 26 de agosto, às 19 horas, um sábado à noite, vai ter transmissão também, então, para quem não consegue estar lá presencialmente, fica ligado que vai ter transmissão e eu tenho, com muito carinho, muito orgulho, tenho um convite para estar junto com a Xplay, que vai fazer a divulgação de todo o evento da escolha, eu estarei lá, colegas, como comentarista. Já será meu terceiro ano que estarei nessa função, contribuindo, falando um pouquinho a respeito das curiosidades de outras edições, da representação dos trajes e, para mim, é motivo de muita alegria, de muito orgulho fazer parte disso e tenho conversado com algumas candidatas, elas estão muito ansiosas por esse grande dia e reforçar que, de fato, quem faz o sucesso da festa somos nós. Quando cada um de nós divulga, quando cada um de nós convida as pessoas para fazerem parte, isso, certamente, é que dará um resultado tão importante, tão bacana para a nossa cidade e a gente realmente vem retomando a festa porque a edição passada, ela foi feita ainda num período de incertezas, de pandemia, então, eu tenho certeza que essa nossa próxima Festa Nacional da Uva vai ser incrível e a gente precisa que cada um aqui nesta Casa Legislativa, as pessoas em casa acompanhem e façam da festa o sucesso que ela merece ser. Então, realmente, reforçar que é uma indicação simples, mas que a gente tem a certeza de que essa é uma ação que pode fomentar esses empreendimentos, esses espaços, levar a nossa comunidade para o interior de Caxias do Sul, que é algo tão positivo, tão importante e fazer com que as pessoas tenham esta experiência turística que certamente vão levar e vão falar bem e a gente vai incentivar e vai fazer com que cada vez mais a economia se movimente. Era isso, senhor presidente, muito obrigada. Obrigado.